Fala galera do Cara Análise, tudo bem com vocês? Estamos aqui atrás com a Fiat Toro Freedom 2.0 Turbo Diesel 4x4 2022 e eu vou mostrar para vocês todos os detalhes desse belíssimo veículo. Então se você gosta do meu trabalho, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, ativa o sininho, deixe aí no vídeo o que você achou desse modelo de carro, qual a sua cor preferida e bora para mais esse vídeo aí. Roda a vinheta! Bom pessoal, estamos aqui hoje com a Fiat Toro 2.0 Turbo Diesel 4x4 em seu modelo Freedom 2022 e vamos mostrar aqui todos os detalhes. Começando aqui, luz de condução diurna em LED com seta em LED também integrada, então quando ele desliga o DRL ele aciona a seta, depois eu mostro para vocês. Faróis em Full LED, tanto alto como baixo e farol de neblina em LED também, com esse detalhe em cromado, muito legal. Aqui a gente tem a grade com a escrita Fiat, bandeirinha da Itália, desenho em colmeia também, cromado e black piano. Muito legal o desenho desse veículo, né? Capô aqui com uns vincos bem interessantes também. Vindo aqui para a lateral a gente tem esse detalhe característico de veículos SUVs e caminhonetes, esse plástico que percorre o veículo. Rodas Aro 17 com pneus 225,65, então pneus aqui de perfil alto, né? Freio a disco somente nas rodas da frente, traseira, tambor e o freio não está estragado nem nada, só está sujo, beleza? A gente tem retrovisor com seta integrada, os detalhes aqui na parte de baixo, né? Também na cor do veículo a maçaneta, que é a parte traseira. Eu vou dar a volta do outro lado para vocês verem. Rack de teto, né? Do outro lado vocês conseguem ver melhor. Informações do Inmetro aqui. Muito bonito esse veículo. Capota marítima já é de série nessa versão. Temos ali essa partezinha aqui, porta escadas, né? Que o pessoal fala. Com brake light. Suspensão ali, vocês conseguem ver. O sistema de freio traseiro, né? Como eu disse para vocês, a tambor. Esses detalhes aqui da traseira. Aqui a gente tem um cromado, ó. Aqui por baixo, né? Está com o plástico de proteção. Escrita 4x4 diesel. Freedom. Símbolo da Fiat aqui com a câmera de ré. É escrita Toro. Sensor de estacionamento traseiro. Muito legal. Lanternas traseiras são em LED aqui na parte superior, né? O desenho da lanterna. Porém, o pisca não é LED. E aqui a gente tem a caçamba, né? Com iluminação em LED também. A iluminação fica ali. Bem interessante. Agora, vou fechar aqui. E mostrar para vocês o sistema de iluminação. Isso aqui é o Toro com todo o seu sistema de luzes em funcionamento. Tudo em LED, como eu disse para vocês. E aqui a traseira. E esse aqui é o sistema de pisca em LED. Muito legal, né? Sistema de pisca traseiro. Essa aqui é a chave da Fiat Toro Freedom. Chave canivete. Com a opção de abrir e fechar o veículo. Abertura de caçamba e também assunamento de luzes. Não é uma chave presencial, então a gente tem que apertar aqui para abrir. Bom, o sistema de iluminação que vocês viram é o da Fiat Toro Freedom 1.3 Turbo Flex. Que é praticamente o mesmo veículo, então por isso eu mostrei aqui lá. Que esse aqui não está com a chave, né? E também não está ativado ainda. Aqui a gente tem bancos em tecido. Airbag e tecido aqui também. Bancos com regulagem manual. E agora eu vou mostrar para vocês o interior. Bom pessoal, aqui no interior acabamento em plástico duro. A gente tem os comandos do retrovisor aqui. Vidros elétricos One Touch nos quatro vidros. Travamento dos vidros traseiros e abertura e fechamento do veículo. Aqui tem um couro. Tecido. E porta-objetos aqui nessa região. Saída de som com detalhe cromado. Tem porta-objetos aqui também. Aqui a gente tem um detalhe que imita um pouco o aço escovado. Saída de ar com detalhe em black piano. Alça aqui para facilitar o acesso. Twitter ali em cima. Acabamento em plástico duro no painel todo. Outra alça ali. E no porta-luvas a gente tem porta-luvas iluminado que desce suave, tá? Com espaço bacana também. Porta-objetos aqui. Central multimídia. Eu vou mostrar para vocês a da Freedom. Tanto a central multimídia como o painel. Vou mostrar da Freedom Flex, tá? Que é a mesma coisa. Porta-objetos aqui. Sistema de ar-condicionado. Automático digital de duas zonas. 4x4, 4x4 reduzido. Assistente de descida. Pisca-alerta. Que a gente tem... Estou até suando, ó. Botão para desligar controle de tração. E botão para desligar o sensor de estacionamento. Não temos carregamento por indução nessa versão. A gente também conta aqui com USB tipo C, USB tipo A, né? Então são duas saídas USB. Câmbio aqui de nove velocidades. Com modo manual. E também possibilidade de troca de marchas aqui na borboleta. Porta-copos. Porta-objetos. Freio de mão convencional. Descansa-braço em tecido. E aqui a gente tem um porta-objetos. Bancos, como eu disse para vocês, em tecido também. A câmera está ali porque acabou a bateria dela. O volante. Belíssimo volante aqui. Com possibilidade de troca de marcha aqui, né? Como eu disse para vocês. Aqui atrás a gente tem comandos do central. Comandos do painel aqui. Atendimento e desligamento do telefone. Comando de voz. Comandos do piloto automático, que não é adaptativo. E do limitador de velocidade. Não temos sensor de luz. E nem de chuva. Porém, o volante conta aqui com regulagem de altura. E de profundidade. Acabamento na parte superior. Claro, né? Aqui a gente tem iluminação. E também espelho para motorista. E passageiro. E aqui a gente tem iluminação. Que está desativada. Mas iluminação em LED. E aqui a gente também não conta com aqueles sistemas de SOS. Airbag do passageiro. E retrovisor sem função eletrocrômica. Como eu disse para vocês. Isso aqui é a chave do Fiat Toro. Então a gente insere aqui no tambor. Gira. Aqui a apresentação do Fiat Toro. Ligando, né? Está informando que a porta traseira ali está aberta. A caçamba, né? Deixei aberta. Central multimídia. Eu vou mostrar primeiro aqui. Central multimídia para vocês. Essa central multimídia aqui é um pouco diferente. Das outras que eu mostrei aí no canal até agora. Temos aqui a página inicial. Com algumas informações. Opção de áudio. Temos AM, Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay. Todos sem fio. Muito legal. USB. Rod AM FM, né? Equalizador aqui. Equalização também muito boa. Os comandos. GPS também nativo, tá? Então não temos aqui necessidade de espelhamento. Informando que está com baixo combustível. Telefone. Aqui a gente tem configurações do veículo, né? Está aqui na frente um plastiquinho. Está atrapalhando a filmagem, né? Aqui ele tem uma central de notificação. Quando a gente arrasta aqui para baixo. Então, uma central com algumas informações. Bússolas, perfis, temperatura, Wi-Fi. Bem legal. Tem perfil. Idioma em português. Modo de tela manual ou automático. Automático ele vai acabar ficando mais escuro. Deixa eu aumentar a luminosidade aqui para ficar melhor. Som ao clicar na tela. Exibir textos de barra de categorias principal. Formato de hora. Navegação. Temporizador para desligar a multimídia. Áudio. Configurações de áudio. Pop-ups aqui de favoritos e de aplicativos. Mensagens de chamadas perdidas. Pop-ups de navegação. Restaurar favoritos. E restaurar configurações padrão. Configurações da tela. Unidades de medidas. Som ao clicar na tela. Exibir textos, né? Aquele mesmo menu que tinha ali para cima. Parque Assist. Só o som ou visual e sonoro. Volume aqui do alerta do Parque Assist. Sensor traseiro. Sincronizar hora com GPS. Ajustar horas. Hora e data, né? Formato de hora. Definir data. Telefone e Bluetooth. Gestão de dispositivos. Navegação. A gente tem aqui os comandos da navegação. A gente tem câmera. Câmera de ré com atraso. E aquelas linhas de orientação, né? Então você vai virando o volante. As linhas viram junto aí para acompanhar o veículo. É bem legal. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Beleza? E aqui tem os apps. Percurso. Gestão de dispositivos. Recentes. Por categorias. E também todas aqui, ó. Muito legal, né? Vindo aqui para o painel. Painel digital. Muito legal esse painel, né? Ele é bem personalizável. A gente tem aqui um painel digital ali com informações de contagiros. Você pode mostrar aqui também o econômetro. Ou deixar aqui no básico, que é só velocidade e posição do câmbio. Quando a gente aciona o modo esporte, ele muda a grafia também. Muito legal. A gente desliga o esporte. A grafia sai ali. Aqui, temos informações de percurso, distância, consumo médio, velocidade média e tempo. Vindo para o lado, percurso B. Criar novo percurso. Percurso D de abastecimento. Histórico. De consumo, né? E percurso A novamente. Veículo. A gente tem informações de performance. Então tem potência e carga do turbo. Tem o RPM ali embaixo. Força G. Pressão dos pneus. E é isso que temos. É bem legal. Depois eu mostro isso aqui para vocês também. Segurança e assistência. Alerta de velocidade. Airbag do passageiro para você desacionar. Configurações. Principal aqui. A gente pode configurar o que quer que exiba no menu. Bem legal. Dá para desligar tudo. Iluminação. Dá para aumentar o brilho aqui da tela. Deixar no máximo. E desligar ou ligar as luzes interativas aqui. Bem legal. Sons. E restaurar configurações. E isso que temos aqui no painel do Fiat Toro. Agora eu vou dar partida para vocês verem. Fiat Toro em funcionamento. Quando a gente muda aqui para o Sport. Fica com detalhe mais legal. Ele vai enchendo ali. E o econômetro. E aqui a gente consegue ver a carga. A potência utilizada e também a carga do turbo ali. Viram? Que bacana. Muito interessante. E esse aqui é o sistema de câmera de ré. Com as guias que auxiliam a mostrar onde o carro vai entrar. Bem legal. Na traseira. Esse aqui é o espaço interno. Regulado para mim que possui 72. Fica esse resultado aqui. A gente tem porta revistas nos dois bancos. Aqui embaixo. Porta objetos. Saído USB e 12 volts. Isofix Top Tether. Apoio de cabecinha 3 pontos para todos os ocupantes. E nessa versão a gente não tem descansa-braço. Iluminação aqui na parte traseira. Aqui a gente também tem a alça. E essa aqui é a visão de quem vai no banco de trás. No motor. A Toro conta com um motor 2.0 turbo diesel. Com 170 cavalos de potência. A 3.750 RPM. E o torque é de 35,7 kgfm a 1.750 RPM. Sua 0 a 100 é feita em 10 segundos. E a velocidade máxima é de 188 km por hora. E aqui a gente tem o acabamento com manta acústica. Bom pessoal. E aí o que vocês acharam da Fiat Toro Freedom 2.0 turbo diesel 4x4 2022. Ele já tem painel digital. Uma central multimídia de 8,4 polegadas. Super completa. Volante multifuncional. Também super seguro. Contamos com um total de 6 airbags. Sendo 2 frontais, 2 laterais, 2 de cortina. Então segurança é o que não falta nesse veículo. Ele fica devendo freio a disco traseiro. Mas o pessoal diz que em caminhonetes é melhor ter freio a tambor. Mas vai saber. E outras coisas que eu acho bem bacana nesse carro. Ter ar-condicionado automático de duas zonas. É muito bem-vindo. Piloto automático também. Seria mais bem-vindo ainda um piloto automático adaptativo. Mas não temos piloto automático adaptativo. E nem chave presencial. Temos também protetor de cárter no motor. 4x4. Os assistentes de descida. Então é uma das diferenças em relação à versão flex. Porém também temos aí um acréscimo de mais de 30 mil reais. Para você pegar a versão diesel. Essa aqui que eu mostrei para vocês. Ela é vendida a 164.390 reais. Então não é um valor tão acessível. Mas entre as concorrentes eu acho que é um preço bem justo. Está até abaixo do que as concorrentes costumam pedir. Ela fica devendo ar-condicionado traseiro. Sensor de chuva. Sensor de luz. Retrovisor eletrocrômico. Pelo menos é o que eu acho no preço que ela custa. E se vocês estão procurando a Fiat Toro Freedom 2022 4x4 turbo diesel. Ou qualquer outro veículo Fiat. Procurem aí os nossos parceiros da Milazo Fiat de Marília. Diga que vocês são inscritos do canal. Que assistiram o vídeo aqui. Que vocês contam com condições especiais. Muito obrigado por terem assistido a mais esse vídeo. Se vocês gostaram deixem o like de vocês. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho. Um forte abraço e até o próximo vídeo.